Fomos contemplados com a principal obra do governo de Minas na sua área de infraestrutura. Uberaba e região recebe a notícia alviçareira do governador Anastasia que nós teremos o nosso gasoduto. Um gasoduto mineiro que irá sair de Betim e passará por Uberaba, estará em Uberaba e aí sim poderemos ter a nossa tão sonhada fábrica de amônia importante, não para a cidade, não para o Estado, não para Uberaba, não para Minas, mas importante para o Brasil, que pode nos dar a alta suficiência em fertilizantes. Fico feliz de ter participado ativamente desse processo, de uma das grandes conquistas que Uberaba terá. Há 21 anos estamos lutando por essa fábrica e o governador Anastasia nos promove essa oportunidade de alcançarmos esse sonho tão importante para a nossa cidade de Uberaba. Parabéns, governador, parabéns Uberaba, parabéns Minas Gerais.